É o item de número 8, que se refere ao resultado da audiência pública número 69 de 2017, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de definição do ano limite para o alcance da universalização rural da região do Pantanal Sul-Matogrossense, nos municípios de Acuidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde, e possibilidade de enquadramento de parte das micro-regiões de Paiaguas, Nhancolândia e Nabilec, como regiões remotas do sistema isolado, nos termos do decreto número 7.246 de 2010, de modo a viabilizar o ressarcimento parcial dos custos de instalação, manutenção e operação do sistema CGP, MIGDI, por meio da conta de consumo de combustível e CCC. O diretor relatou, Thiago de Barros Correia, e para este item há um pedido de sustentação oral. Então, a resolução homologatória de 1992 homologou o resultado da revisão do plano de universalização rural da Energiza Mato Grosso do Sul, a EMS, estabelecendo o prazo de até 31 de março de 2017 para a distribuidora encaminhar anel proposta de universalização na região do Pantanal, Sul Mato Grossense, nos municípios de Acuidauana, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde. Em 31 de março de 2017, por meio da correspondência de número 14, a EMS encaminhou sua proposta para o plano de universalização do Pantanal, Sul Mato Grossense, complementada em 23 do 5. Em 24 do 5, em reunião realizada na ANEL com a SRD, a Energiza Mato Grosso do Sul apresentou sua proposta, sendo informada da necessidade de complementação do cadastro encaminhado, sob pena de não serem considerados os levantamentos realizados pela distribuidora exclusivamente por meio da análise de margem de satélite. Em 11 do 8, por meio da correspondência de número 42, a Energiza, após o levantamento realizado nos meses de junho e julho, encaminhou a ANEL o cadastro complementado ao seu plano de universalização do Pantanal, Sul Mato Grossense. Na 45ª reunião pública ordinária realizada em 28 do 11, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública de número 69, no período de 30 de novembro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018, com o propósito de submeter à sociedade a minuta de resolução e homologação da revisão do Pantanal de Universalização Rural da Energiza Mato Grosso do Sul, e que trata da possibilidade de enquadramento de partes das micro-regiões de Paiáguas, Nicolândia e Nabilec, como regiões remotas de sistemas isolados. Durante o período da audiência, foram recebidas contribuições do Conselho de Consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul, e uma contribuição conjunta do Movimento Nacional dos Produtores da União dos Pantaneiros de Nicolândia, e do Sindicato Rural de Corumbá, e do Sindicato Rural do Rio Verde, do Mato Grosso, e do Sindicato Rural de Coxim. Por meio da nota técnica 83, a SRD consolidou a análise das contribuições, o primeiro tema da audiência pública, e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 6 de 8 de 2018, por meio do parecer 344, a Procuradoria se manifestou sobre a possibilidade jurídica de enquadramento de partes das micro-regiões como regiões remotas dos sistemas isolados, no termo do decreto 7.246. Em 8 de 8, por meio da nota técnica 88, a SRG procedeu a análise das contribuições do segundo tema, que é exatamente esse enquadramento. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Fernando Maia, representante da Energiza Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Inicialmente, considerando que é a última reunião de diretoria com a presença do doutor Romeu e do doutor Tiago, gostaria só de registrar o nosso reconhecimento, a grande contribuição que os dois deram para o setor elétrico como um todo. O doutor Romeu aí, com quase 20 anos de anel, superintendente, diretor, diretor-geral, muito contribuiu para essa estabilidade, esse tempo que nós vivemos hoje. Temos ainda dificuldades, mas a contribuição é notória. E o doutor Tiago, nos quatro anos como diretor e também com o tempo de ministério, também muito contribuiu. Então, fica aqui o nosso reconhecimento. Bom, com relação à universalização do Pantanal, foi um longo processo onde muito foi estudado, muito foi discutido e alguns pontos ficaram muito claros e alguns são até de consenso, tanto de entendimento da empresa como de entendimento da agência. Primeiro, é que a universalização dessa região, que é uma região especial, deve respeitar limitações técnicas e ambientais notórias. Essa universalização deve ser obtida por uma solução de menor custo global, menor custo para a sociedade. E, nesse caso, toda a pesquisa que foi feita demonstra que esse menor custo se dá por atendimentos fotovoltaicos individuais. Não há sentido em se falar em atendimento por unidades a diesel, mesmo que possam ser, aparentemente, mais baratas, mas isso desprezando um custo ambiental e um custo de movimentação de diesel na região. A ligação por rede convencional enfrenta fortes restrições técnicas, também ambientais e também econômicas. Não tem racionalidade econômica. Esse terceiro ponto é uma divergência, mas mantemos aqui o nosso entendimento da Energisa, baseado nos dispositivos legais, que essa obrigação de universalização se limita a um único ponto de atendimento em cada propriedade. Mesmo considerando a solução de menor custo global, haverá um importante subsídio implícito nesse atendimento. Ou seja, o custo do atendimento, mesmo por seguir-fí, ele é muito superior ao que será pago por esse consumidor. Portanto, há um subsídio e esse subsídio terá que ser suportado por alguém. Se o investimento é feito com o recurso da concessionária, em data muito anterior à revisão tarifária, que nesse caso só será em abril de 2023, haverá uma significativa perda financeira da ordem de 50% do investimento para a concessionária. Isso porque esse sistema fotovoltaico tem um prazo médio de depreciação de cinco anos, em torno de cinco anos. Então, se eu faço um sistema desse com dois anos de antecedência, eu estou perdendo metade, praticamente, do investimento feito. E o subsídio, também, a nosso entendimento, não deve ser suportado pela concessionária, parcialmente, por conta dessa antecipação, nem também, unicamente, pelos demais consumidores da concessão da Energias Amato Grosso do Sul. E qual é a saída? Então, para a concretização dessa universalização com equilíbrio entre os agentes, existem alguns caminhos possíveis. Primeiro, é esse enquadramento como áreas remotas de sistema isolado. Há um parecer da Procuradoria da ANEL que isso é possível, desde que atendido o que está previsto no artigo 2º do Decreto 7246, que diz que regiões remotas são pequenos grupamentos de consumidores. Nesse caso do Pantanal, o grupamento é quase que unitário, a distância é muito longa de uma unidade consumidora para outra. situada em sistema isolado, ou seja, lá está isolado do sistema interligado, afastado de sede municipal, grande parte disso está no município de Corumbá, bem afastado da sede municipal, e caracterizado pela ausência de economias de escala e de densidade. Acho que isso está demonstrado também nessa região. Bom, alternativamente a esse enquadramento, é possível, e isso foi pleito nosso, um reconhecimento excepcional da ANEL desses investimentos realizados pela concessionária antes da revisão extraordinária. Um reconhecimento da remuneração e da depreciação que vai transcorrer durante esse período. Isso pode ser feito, inclusive, na forma de um componente financeiro a ser reconhecido quando da revisão. Caso esse reconhecimento não seja concedido, e é assim que está encaminhado na nota técnica da SRD, de modo a evitar esse desequilíbrio da concessão, nós pedimos, então, que a data de universalização seja definida o mais próximo possível da revisão tarifária, ou seja, o final do ano de 2022. Como a revisão é abril de 2023, nós vamos ter um fechamento de base em outubro de 2022, então poderíamos fazer esse investimento próximo ao fechamento da base. Essa data também é importante para uma negociação eventual de mais um contrato de financiamento do Programa Luz para Todos, o que viria a atenuar esse subsídio a ser suportado pelo consumidor do Estado de Mato Grosso do Sul. Só que essa negociação, nós já conversamos no Ministério, ela fica condicionada à existência de uma data de universalização definida pela ANEL e uma antecipação dessa data. Então, se for fixada uma data mais próxima, mais breve, não haveria essa possibilidade de antecipação. Era isso que tinha para colocar. Muito obrigado. Obrigado pelas contribuições e pelos comentários da Procuradoria. Bom, como já destacado tanto no relatório quanto na manifestação do representante da empresa, a Procuradoria se manifestou nesses autos por meio do parecer 344 de 2018 e analisou a possibilidade jurídica de enquadramento de par das micro-regiões de Paiaguás, em Ecolândia, na Bilec como Regiões Emotas e Sistemas Isolados, no Sistema do Decreto nº 7.2, 4.6 de 2010. O opinativo destaca, basicamente, que esse conceito depende mais de uma análise técnica do que propriamente jurídica. O que seria essa análise técnica? Saber se realmente não há interligação ao Sistema Interligado Nacional, qual é a dimensão geográfica e a viabilidade econômica do atendimento por meio de rede. Sendo assim, a Procuradoria, ao analisar a Lei nº 12.111, de 2009, entendeu que essa lei não vede o reconhecimento de novas áreas como isoladas. Ela apenas instituiu um novo regime jurídico e remuneração para essas áreas isoladas. E também é possível, uma outra premissa que se parte da Lei nº 12.111, é que é possível coexistir dentro de uma área de concessão interligada ao SIN áreas que são consideradas sistemas isolados. Nessa perspectiva, a conclusão da Procuradoria, como já também destacado no relatório, é de que é possível o reconhecimento de regiões remotas de sistemas isolados mesmo após a edição da Lei nº 12.111, condicionar, todavia, o atendimento ao regramento instituído pela lei, especialmente no tocante necessidade de realização de procedimentos licitatórios para atendimento do mercado. Então, trata-se do resultado da audiência pública de nº 69, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o plano de universalização do Pantanal Sul-Mato Grossense. Em relação ao horizonte do plano, a proposta submetida à audiência pública previu o horizonte final para universalização da área do Pantanal em 2020, conforme tabela a seguir. Então, a gente olha que todos os municípios seriam universalizados em 2019, com exceção de Corumbá, que seria universalizado em 2020. A Energiza Mato Grosso ponderou, Mato Grosso Sul ponderou em sua contribuição, que para o cumprimento desse cronograma haveria a necessidade de um equacionamento do reconhecimento de investimentos realizados, sugerindo a definição de um componente financeiro extraordinário ou a alocação de recursos extra-concessão, caso isso não pudesse ocorrer. E a Energiza Mato Grosso Sul alega que a universalização só poderia ser atingida no ano de 2022, questão que será analisada ao fim deste voto. A minuta submetida à P prevê a execução de 2.186 atendimentos de universalização até o ano de 2020, com fundamento no artigo 8º, parágrafo 6º, inciso 2º da Resolução 488, que define a obrigatoriedade de atendimento de 12 as unidades consumidoras quando o atendimento se der por meio de sistemas de geração. Em uma sua contribuição, a Energiza Mato Grosso Sul encaminhou a proposta de redução da quantidade de ligações a serem realizadas para 937, sob a alegação de que a obrigação de universalização se restringiria ao atendimento do primeiro ponto em cada propriedade rural, conforme a interpretação feita dos artigos 2º e 40 da Resolução 414. De acordo com a Energiza Mato Grosso Sul, esse quantitativo de 937 ligações corresponderia exclusivamente ao primeiro ponto na propriedade e as 1.249 ligações restantes seriam para os pontos adicionais, sujeitos à participação financeira. Já o Conselho de Consumidores defendeu que a contribuição, em sua contribuição, o atendimento ao primeiro ponto da propriedade, sem participação financeira, limitado ao SIGIF 80, com as unidades consumidoras localizadas até 5 km da rede, sendo atendidas pelo menor custo entre o atendimento de rede convencional e o SIGIF 80. De acordo com a Conselho de Mato Grosso Sul, o atendimento a pontos distantes de uma mesma propriedade deve ser de responsabilidade do dono do imóvel. Sobre essas contribuições, os destaques que a obrigação contida no artigo 14 da Lei 10.438 definem que o direito ao atendimento será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local e com carga instalada na unidade consumidora de até 50 kW, dentre outros critérios. O próprio artigo 14 da Lei 10.438 estabelece que, nas áreas progressivamente decrescentes, o atendimento pode ser deferido para horizontes temporais contemplados no plano de universalização, não havendo, entretanto, treinamento diferenciado para atendimento por meio de sistemas isolados ou restrições quanto ao custo do atendimento. Nesse sentido, ressalto-se que a Resolução Normativa 488, o atendimento por meio de sistemas isolados do tipo SIGIFI em caráter temporário até que a rede de distribuição fique mais próxima ou que outra solução tecnológica com atendimento pleno da carga seja implantada. Deve garantir a responsabilidade mensal de até 80 kWh por unidade consumidora conforme o artigo 8º, parágrafo 6º, inciso 2º. Ou seja, neste caso, não existe a mesma previsão existente no artigo 40 da Resolução Normativa 414 que se aplica apenas às áreas já consideradas universalizadas e onde se garante, de forma gratuita, o atendimento de uma carga de até 50 kWh por propriedade. Sobre o atendimento de mais de uma unidade consumidora da mesma propriedade, observa-se que a possibilidade é expressamente prevista no artigo 3º da Resolução 414. Assim, concordo com o posicionamento da SRD de que existe uma diferenciação entre os atendimentos por meio de rede convencional em que a carga é plenamente atendida no primeiro ponto da propriedade com disponibilidade de até 50 kWh de carga dos atendimentos por meio de sistemas de geração SIGIFI ou MIGDI em que a disponibilidade de 80 kWh por mês é considerada por unidade consumidora. Dessa forma, a distribuidora deve contemplar minimamente o atendimento a todos os domicílios rurais que não dispuserem de energia nas propriedades. Considerando essa análise, acato parcialmente as contribuições encaminhadas com a redução de quantidade de ligações a serem realizadas pelo EMS de 2.186 para 2.167 com o cronograma atrelado ao horizonte final da universalização. Em sua contribuição, a EMS segmentou os atendimentos em cerca de 5% por meio de rede convencional e 95% por meio de sistemas fotovoltaicos individuais. O atendimento por meio de rede convencional se daria na região denominada de buffer, que compreende o atendimento distante a no máximo 5 km na rede convencional e cujas obras seriam feitas por extensão de rede, desde que não identificadas as limitações técnicas ou ambientais. A EMS alega ainda que a redução da quantidade de atendimento por meio de redes convencionais se justificaria pela restrição técnica de curto-circuito e pela análise da distância considerada no traçado de rede possível. Para a caracterização da região isolada, a EMS informa tê-la em cada distância das propriedades à rede elétrica mais próxima ao relevo da região, bem como a existência de rios perenes e longos períodos do ano com planícias alagadas, o que na visão da empresa imputaria desafio tecnológico ainda não superado e o risco de segurança das pessoas e a fauna. A EMS defendeu ainda que nas regiões isoladas o atendimento deve se restringir aos sistemas de disponibilidade máxima de 80 kWh a mês, visto que, em sua opinião, não se aplica o artigo 14 da Lei 1, da Lei nº 10.438, que prevê atendimento gratuito de cargas até 50 kWh. Por sua vez, a contribuição conjunta do Movimento Nacional dos Produtores, da União dos Pantaneiros, o Sindicato Rural de Corumbá, de Rio Verde e de Coxim, considerou a proposta da EMS para a região insuficiente para o atendimento satisfatório das demandas das unidades de produção de pecuária e de turismo, não sendo suficiente nem mesmo para atender a simples necessidade das milhares de famílias e de trabalhadores rurais que vivem nessas unidades de produção. De acordo com esses participantes, dentre os principais questionamentos levantados pelos pantaneiros, estaria a não previsão de construção de subestações na região, o que permitiria que mais unidades consumidoras pudessem ser atendidas via rede convencional. Alego ainda que o atendimento via sistemas de SIG-FI, a região considerada isolada, é insuficiente para atendimento pleno das unidades produtivas e que, dessa forma, deve ser viabilizado o atendimento por meio de rede convencional. Informo ainda que haveria na Secretaria do Estado de Infraestrutura, no Mato Grosso do Sul, que é a CINFRA, um projeto da interligação via rede convencional para o Pantanal Sul-Mato Grossense, prevendo a construção de duas subestações, o que não teria sido contemplado na proposta da ENIGISA. Sobre as condições relacionadas à forma de atendimento e à potência disponibilizada, em que não houve convergência entre os participantes, importante novamente ressaltar que a ANAL deve agir em conformidade com as políticas estabelecidas pela exilação, em especial as atinentes à universalização. Nesse sentido, destaque-se, mais uma vez, a obrigação contida no artigo 14 da Lei nº 10.438, que define que o direito ao atendimento será sem ônus de qualquer espécie, atendido os seguintes critérios. Carga instalada da unidade consumidora até 50 kW, enquadramento no grupo B, tensão de atendimento inferior a 2.3 kW, ainda não for atendido com energia elétrica pelo distribuidor local, ainda que necessária extensão de rede primária, extensão inferior ou igual a 138 kW, e excetuado o supreguto de iluminação pública. Também o artigo 1º da Lei nº 12.111, que trata o atendimento para os sistemas isolados, define a obrigação do distribuidor atender a totalidade de seus mercados por meio de licitação. Sobre a fundamentação trazida pela EMS em sua contribuição de afastamento do direito de consumidor localizado em uma região mais isolada, se beneficiar do disposto no artigo 14 da lei, bem como para a limitação da potência disponibilizada, observa-se que não há amparo legal para coletar o pleito. De fato, observa-se que tais pretensões são objetos de uma emenda de projeto de lei nº 10.3.3.2, que sequer foi aprovado e que também fazia parte do projeto de convenção da medida provisória nº 814, que teve o prazo expirado em junho de 2018. Mantenho, portanto, a análise feita pela SRD de que a EMS deve observar integralmente o exposto no artigo 8º da Resolução 488, ainda que seja necessário realizar obras estruturantes de reforço, melhorando a extensão da rede, em tensão igual a 138 kW, para melhorar o nível de curto-circuito da região e, se necessário, a construção de subestações que permitam o atendimento do mercado existente na região do Pantanal. Essas questões são explicitadas na minuta da resolução. A título de ilustração, observe que o projeto de manifestação do Pantanal-Sul-Mato-Grossense, elaborado pelo antigo Grupo Rede, previa a construção de duas subestações de 188 kW, uma no Buraco da Piranha, a cerca de 120 km de Conumbá, e outra no Taguari, e distante a cerca de 150 km de Coxim, conforme informações disponibilizadas à época. Recentemente, os moradores da região defenderam junto à ANEL a construção de uma subestação da região conhecida como Curva do Leque, argumentando, inclusive, que os recursos dispendidos pela distribuidora na realização do projeto de P&D para estudar as formas de atendimento à região representariam uma parcela significativa dos custos necessários para essa obra. Ressalto-se, ainda que não cabe à ANEL definir a forma de atendimento de cada unidade consumidora, visse que compete à distribuidora elaborar os projetos e executar as obras para viabilizar os atendimentos, sempre observância com a regulamentação setorial e com as condições previstas no plano de universalização aprovado. Portanto, as contribuições dos participantes sob a forma e a potência disponibilizadas foram parcialmente aceitas, o que reflete as disposições já previstas na Resolução Normativa 223 e 488. Em relação aos investimentos para o plano de universalização, o orçamento apresentado pela EMS para a execução do plano de universalização foi de R$ 31,8 milhões, ou cerca de quase R$ 34 mil por ligação, para os R$ 937 atendimentos. Considerando o aumento do número de atendimento para R$ 2.167, tem-se investimento estimado da ordem de R$ 74,3 milhões. Em sua contribuição, a Concei defendeu a avaliação de alternativas de atendimento com combustíveis confeccionais, alegando que, para o caso de maior carga, a opção da EMS implicaria num custo final maior, citando nessa argumentação leilões de energia térmica e óleo diesel realizados pela ANEL. Na contribuição conjunta do Movimento Nacional dos Produtores e dos Sindicatos, solicitou-se que a EMS promova o reforço da rede existente com a sugestão de construção de subestações. Isso obtraz contribuições, observa-se que a ANEL, na aprovação para a universalização, não conhece ou homologa os investimentos informados pela distribuidora, que são utilizados principalmente para avaliar o cronograma proposto e a capacidade de execução das obras. De todo modo, cabe à Energiza considerar-se as alternativas para atendimento no mercado de mínimo dimensionamento técnico possível e de menor custo global, realizando, se for o caso, o reforço na rede existente e a construção de novas subestações. Em relação aos custos operacionais, em sua contribuição, a EMS solicitou o reconhecimento excepcional na forma de componente financeiro anual dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos realizados nos sistemas fotovoltaicos. De acordo com a distribuidora, haveria necessário estabelecimento de uma rotina trimestral de manutenção preventiva para checagem das conexões, limpeza dos painéis e verificação dos estados da bateria, o que implicaria num custo mensal estimado pela empresa de R$ 418,00 por sistema fotovoltaico, um custo anual de R$ 4,2 milhões ou 1% da receita operacional. Sobre tal contribuição, pondera-se, se não ser possível, no âmbito da P69, alterar ou excepcionar regras previstas em regulamentos que não foram submetidos ao processo de audiência, exemplo dos submodos 2.2 e 2.5 do ProRet, que tratam respectivamente dos custos operacionais e do fator X. Dessa forma, se sugere-se que o pleito da EMS seja endereçado para o item 31 da Agenda Regulatória 2018-2019 da ANEL, nem por objeto avaliar o ambiente regulatório, quanto à utilização de tecnologias na melhoria do serviço de eficiência energética e desenvolvimento de negócios de distribuição. Adicionalmente, a EMS pode, caso entenda necessária, apresentar esse pleito no âmbito de seus processos de revisão tarifária ou de revisão tarifária extraordinária, bem como sugerir outros temas para serem incluídos na agenda regulatória da agência para período subsequente. Em relação a esse segundo item, tem o caso da Coelba. Então, pode também tentar olhar lá como é que foi a universalização da Coelba para ver se enquadra, mas não é, de toda forma, no âmbito dessa audiência pública. Em relação à flexibilização das regras existentes, em sua contribuição, a EMS defendeu um tratamento diferenciado para as seguintes questões. Limitação do valor a ser restituído ao consumidor que realiza antecipação do atendimento do valor do sistema SIGFI 80, sob a alegação que a obrigatoriedade de atendimento sem ônus por redes convencionais não se aplicaria às áreas remotas de sistemas isolados. Flexibilizações nos prazos dispostos no artigo 8, 10 e 11 da Resolução 493, alegando dificuldades de locomoção na região e visando a redução dos custos operacionais excepcionais. A definição dos indicadores de continuidade de qualidade do serviço ocorra somente após o período de carência de um ciclo tarifário para a operação das ocorrências em tempos associados. E a instituição no consumidor como fiel depositário dos equipamentos instalados no sistema SIGFI, de modo a dificultar a possibilidade de um mercado de venda e compra de componentes dos sistemas instalados. Sobre trás contribuições, concordo com a análise da SRD no sentido de não aceitá-las, visto que está expreito, já constava na proposta original da EMS e que foram refutados na nota técnica 102, considerados um acaboço legal e regulatório existente. Em relação às fontes de recurso e a possibilidade de enquadramento de partes das micro-regiões de Paiáguas, Nicolândia, Nabilec, como regiões remotas dos sistemas isolados, nos termos do decreto 7.246. O artigo 4 da Resolução 488 exemplifica as seguintes fontes de recurso para execução do plano de universalização, a conta de desenvolvimento energético, a conta de consumo de combustíveis e recursos próprios. Em sua contribuição, a EMS defende a possibilidade de enquadramento do Pantanal como sistemas isolados para viabilizar o acesso aos recursos subsidiados à CCC. De acordo com a EMS, caso a universalização seja realizada com recursos próprios, o subsídio deverá ser suportado pelos demais consumidores da região, representando uma elevação nas tarifas fio B da ordem de 1,2 a 4,2, dependendo do cenário. Segundo a empresa, a combinação de investimentos em equipamentos com ciclo de vida muito curto, com a atual sistemática de reconhecimento tarifário e fases ativos, pode levar a perdas econômicas e financeiras muito elevadas, o que justificaria a utilização dos recursos subsidiados. O COSEM, do Mato Grosso do Sul, Conselho de Consumidores, manifestou preocupação com o impacto tarifário do plano de universalização, também defendendo a utilização da CCC. Na avaliação do COSEM, o reflexo dos custos anuais de prestar uma ação e investimentos previstos em OIM, representariam 7,43% sobre a parcela B, enquanto o impacto no alto da CCC deste valor seria de 1,13. Alega ainda o COSEM que algumas regiões geográficas e os segmentos sociais mais carentes, o que seria o caso dos Iberinhos do Pantanal, deveriam receber recursos para subsidiar parte dos custos de instalação e fornecimento de serviços públicos básicos. Nesse sentido, o COSEM solicita que a diretoria da ANEL viabilize conceitualmente o enquadramento do Pantanal como sistemas isolados, de modo a permitir os investimentos subsidiados via CCC nessa região. A contribuição conjunta do Movimento Nacional dos Produtores da União dos Pantaneiros de Necoliândia, do Sindicato Rural de Corumbá, do Sindicato Rural do Rio Verde, do Sindicato Rural de Coxim, solicitou que os investimentos fossem realizados por meio de Programa Luz para Todos. Sobre trás contribuições, observa-se inicialmente que na maioria dos planos de universalização aprovados pela agência, a decisão sobre a utilização de uma determinada fonte de recurso ocorreu posteriormente a aprovação. A título de exemplo, a legislação vigente do Programa Luz para Todos considera o plano aprovado como condição necessária para a negociação de metas nos termos de compromisso. Assim com a aprovação do plano para atendimento rural, a recente prorrogação do Programa Luz para Todos para até 2022, a Energiza poderá pleitear a contratação de novas tranças para a execução das ligações junto ao MME, que detém a competência para estabelecer as metas e prazos do programa em cada estado ou área de concessão. Por meio do parecer 344, a Procuradoria se manifestou sobre a possibilidade jurídica de anel reconhecer parte do Pantanal como região remota dos sistemas isolados, desde que seja demonstrada a conceituação técnica e regulatória prevista no artigo 2º do Decreto 7.246. E, de acordo com o referido parecer, é possível o reconhecimento em regiões remotas dos sistemas isolados, mesmo após a edição da Lei nº 12.111, sendo que essa região remota dos sistemas isolados em qualquer região do país pode coexistir dentro de uma área de concessão que já esteja conectada ao SIM, de modo que a integração da distribuidora ao SIM não pode ser confundida com a interlegação de toda a área de concessão ao SIM. Adicionalmente, a Procuradoria opinou que a ANEL deve zelar pela redução do dispêndio da CCC, mas que tal redução não deve ser dada na forma desmotivada, sem amparo na lei, em oposição a outros princípios, como o da generalidade e equilíbrio econômico-financeiro da concessão, entendimento do qual compartilho. Ocorre que as áreas técnicas vão analisar a proposta apresentada pela Energiza Mato Grosso do Sul, não encontrar elementos suficientes técnicos e ou econômicos para proceder à avaliação do enquadramento definido pela distribuidora, ao que preconiza o artigo 2º do Decreto 7.246. A distribuidora sequer ou soa obras de reforço, melhoramento e expansão de rede existente para permitir a comparação dos custos para a interligação de algumas regiões do Pantanal. Dessa forma, superada a questão jurídica, entendo que a decisão sobre o reconhecimento de parte do Pantanal como região remota dos sistemas isolados para fim de universalização e utilização dos recursos da CCC deve ser realizada posteriormente mediante a instrução de um processo específico e após o encaminhamento detalhado pela distribuidora das razões técnicas e econômicas. Enquanto não houver definição sobre a utilização de recursos subsidiados, a CDE, já pelo meio do Programa Luz para Todos, será considerada a execução do plano apenas com recursos próprios. Nesse cenário, os investimentos estimados no item anterior para a execução de 2.167 ligações, a de cerca de 74,3 milhões e representa 8,9 da parcela B ou 3,08 sobre a receita requerida calculada na 4ª revisão tarifária da distribuidora. Ressalto-se que essa simulação é de caráter meramente indicativo de forma a sinalizar a necessidade de maior análise quanto à alocação das fontes de recursos para investimentos convictos ao alcance da universalização. Os valores utilizados para a simulação não implicam também em sua prévia aprovação ou concordância da ANEL, uma vez que o Programa de Obras, no caso do Luz para Todos, devem ser submetidos à análise do MME e da Eletrobras. Então, após a análise das contribuições recebidas, avalio que o plano de universalização da região do Pantanal Sul e do Mato Grossense, nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ladária, Miranda, Porto Moutinho e Rio Verde, tem condições de ser deliberado por essa diretoria e deve contemplar as 2.167 ligações, ou seja, os atendimentos por meio de sistema de geração SIG-FI ou MIG-DI todos os domicílios rurais. Para avaliação, se a obra para viabilizar o fornecimento se dará por meio de rede convencional, por meio de microsistemas isolados ou por sistema individual, a ENGIS a Mato Grosso deverá observar o artigo 8º da Resolução Normativa 488, que inclui a realização de obras de extensão, reforço e melhoramento na rede, intenção igual a 138 KV, bem como a ampliação de subestações necessárias. E, conforme a análise contínua no parque 344, é possível, juridicamente, a ANEL reconhecer parte do Pantanal como região remota dos sistemas isolados, deveram, para tanto, a empresa apresentar pleito específico com detalhamento das regiões técnicas e econômicas, com vistas à instrução de um processo para a deliberação da diretoria, o que não prejudica o cronograma do plano e a possibilidade de subvenção econômica pelo programa Luz para Todos, que deve ser solicitada pela empresa ao Ministério de Minas e Energia, com vistas a permitir a gestão da distribuidora junto ao MME, principalmente, sobre a possibilidade de contribuição do programa Luz para Todos, conforme a previsão expressa no artigo 1º, parágrafo 2º, no inciso 3 do Decreto 7.520, bem como estabelecer um cronograma que não prejudique a avaliação sobre o enquadramento como região remota dos sistemas isolados, decidido pelo estabelecimento do ano de 2021 como horizonte final para a universalização do Pantanal do Sul-Mato-Grossenso, conforme o cronograma seguir. Então, lembra que a gente estava universalizando todos os municípios em 19 e somente Corumbá em 20. Então, a proposta é estender um ano para cada um. para dar tempo de ter o processo de enquadramento como CCC e, eventualmente, ter a chance de negociar com antecipação das metas para poder enquadrar no Luz para Todos. O caso do Luz para Todos, ele paga o investimento, então, reduz bastante o impacto na tarifa. E os sistemas isolados pagam, além do investimento, o custo operacional que a gente viu que é muito grande. eu concordo com a SRG de que a gente não tem elementos suficientes para definir o polígono de qual que seria a região isolada. Mas, uma das discussões constantes é sobre se seria absorvível dentro da tarifa o impacto do atendimento, porque a gente vai encontrar buracos não atendidos em qualquer concessionária. Então, a questão é se você consegue delimitar, de fato, um polígono que estruturalmente a melhor forma de atendimento técnico e econômico é para os sistemas isolados no horizonte de prazo razoável. Então, a gente não consegue fazer esse segundo passo por enquanto. Mas, eu acho que esse impacto da ordem de 4,9% para atendimento de 2 mil unidades consumidoras, 4,9% na tarifa, quase 9% da parcela B é bem significativo já. A gente começa já a ter um indicativo de que esse caso faz sentido, Luiz, para todos. É só uma questão de aprofundar a análise e, lamentavelmente, não deu tempo de fazer no âmbito da minha diretoria, por isso, eu trago aos senhores a análise incompleta, só a aprovação das novas metas. Mas, seriam 77 ligações em 2019, 650 em 2020 e o grosso das ligações, apesar de ser um município só, 1.440 seriam realizadas no ano de 2021. Então, ante o exposto, considerando que consta o processo 48.500 0.061.11 de 2014 dígito 29, eu voto pela emissão de resolução homologatória conforme a minuta anexa, que homologa o resultado da revisão do plano de universalização rural da energia do Mato Grosso do Sul na região do Pantanal sul-mato-grossense estabelecendo o prazo limite para universalização como 2021 e faculta a distribuidora o encaminhamento do pedido para enquadramento de parte do Pantanal como região remota dos sistemas isolados nos termos do artigo 2º do decreto 7.246 eu voto em discussão realmente a universalização de uma área como o Pantanal é realmente um desafio teve lá um P&D teve um estudo que foi bastante específico e aprofundado em relação a buscar as alternativas porque também lá tem uma característica diferenciada não é propriamente uma boa parte vamos dizer uma universalização de um consumidor de baixo poder aquisitivo então como equilibrar tudo isso quer dizer não impactar a tarifa de uma maneira muito significativa mas não também deixar de fazer a universalização porque isso evidentemente é uma obrigação do poder público e da concessionária mas essa questão dos impactos tarifários talvez seja realmente o grande aspecto a ser desdobrado nessa avaliação porque de fato não é trivial acho que o Pantanal tem uma situação muito atípica ok em votação acompanho o relator acompanho o relator também voto com o relator proclamo que o diretor então decidiu pela emissão de resolução homologatória que homologa o resultado da revisão do plano de universalização rural da Energiza Mato Grosso do Sul na região Pantanal Sul Mato Grossense estabelecendo o prazo limite para a universalização com 2021 e faculta a distribuidora o encaminhamento de pedido para enquadramento da parte do Pantanal Sul Mato Grossense como região remota do sistema isolado nos termos que dispõe o decreto 7.246 de 2010 próximo item